Você já prova pensar qual foi o personagem de todos os animes, é, da maioria dos animes que a gente conhece, que mais derrotou inimigos? Tipo, não derrotou, derrotou, tá ligado? Tipo, literalmente, derrotou, entendeu o que eu quis dizer? Bom, vamos lá ver qual foi o personagem de todos, de todos não, né, da maioria dos animes que a gente conhece que mais derrotou inimigos, aquele que mais levou todo mundo, aquele que mais pode ter acabado com o universo. Bom, eu não tenho a menor noção de quem tem, é o personagem que eu conheço que mais derrotou, tipo, inimigo foi o Eren, cara, que mais, tipo, cortou a vida geral, né, aquele, entendeu? Aquele, você não vai ver o amanhã, aquele, talvez você vai ver o sol nascer, não vai ver o sol nascer, esqueci, é, você não vai ver o sol nascer, você vai dormir a sete palmos abaixo do chão, exatamente. Hoje você comerá formigas, sim, sim, exatamente. Personagens que podem falar essa frase, porque eles devem ter derrotado tanta pessoa que a gente nem sabe. Então, bom, até onde eu sei o personagem que eu mais vi, que, tipo, acabou com o mundo, foi o Eren, tá ligado? Então, eu não conheço ninguém além do Eren que tenha feito, tipo, um bagulho maior que esse, mano, literalmente, eu não conheço ninguém maior que o Eren que tinha feito um bagulho maior que esse. Talvez o Bios, porque ele destrói o planeta, né, então, talvez o Bios, verdade. O Zeno também, é, Zeno que destrói o universo, o Bios destrói o planeta, então, quando ele, tipo, acaba com o universo, vai tudo estar no universo, quando ele acaba com o planeta, vai tudo estar no planeta. Então, tipo, se tem gente lá, a pessoa morre também. Então, bom, vamos ver, porque até agora eu tinha pensado só no Eren mesmo, mas tem muito personagem que tem o poder de acabar com o universo e o planeta, então, talvez, aí vai ter muito personagem que derrotou mais gente que o Eren, por exemplo. Vamos lá! Mano, ele começou mostrando o Naruto, aí ele colocou, o Jutsu do, o seu Jutsu de conversa é uma força que não pode ser, que não pode ser, tipo, contra-atacada, mas mais ou menos assim, tá ligado? O Saitama foi ninguém também, mas foi o, as bolas do, do maluco lá de velocidade. O Luffy, ninguém também, só que ele derrotou mais de 100 mil inimigos, o Luffy, ele não, ele não mata ninguém, né, cara? Tipo, até agora no mangá, se eu não me engano, o Luffy não matou ninguém, véi. O Tanjiro, ahn, 12, tá? É, eu acho que se demônios contam, o Kidua, 37 mais, beleza, Goku. Caraca, ahn, é verdade, o Goku, é, é que o Goku normalmente a gente não vê ele fazer isso, tipo, não vê, tipo, ele, ninguém, entendeu? Mas, na real, os vilão, vai tudo passar cola, né, é verdade, tem pra pensar nisso. Eles vão tudo pro inferno. Ahn, Levi. 200? Caraca, os Titãs contam, ahn, então os Titãs contam. Ahn, os Titãs, ahn, tá, então necessariamente não precisa ser pessoa. É, até porque o Goku, com certeza, não, né, não foi pessoa, né, isso é meio óbvio. Mas o Levi foram, é, 200 Titãs, caraca. Bom, da hora. Guts, 1190? Ele é conhecido por ser, he's known as the 100-man slayer. Ele é conhecido por ser o cara que matou mil. Caraca, eu nem tinha a melhor noção. Ah, de Berserk, é claro que não tinha a melhor noção, não conheço. Shigaraki Tomura, 2 mil? Que? Caraca, o Tomura? Mano, eu nunca vi isso, tipo, explicitamente em Boku no Hero, mano. Caraca, o Tomura? Accelerator? É, o Accelerator mais 10 mil. O Accelerator é muito foda. Mano, esse personagem aqui é o Accelerator, se puder algum dia assistir o anime dele, assista. É muito bom. Assim, na verdade, tem um outro anime que é... Acerta em alguma coisa, esquece o nome, eu acho que pode ter... Até que seja isso aqui, Acerta em Magical Index. Eu não lembro o nome, tá ligado? Mas é um anime que... Bom, que ele é como se fosse, eu acho que, o vilão ou o anti-protagonista, eu não sei. Alguma coisa assim. Mas, tipo, ele não é o principal, tá ligado? E ele é tão foda que ele ganhou um anime dele em que ele é o principal. Jill Brando, 19 mil. É, Jill. Armin? Ah, é. Armin foi... É, o Titã Colossal, né? 30 mil, 33 mil. De Bleach. Caraca. Muzã. 60 mil. É, também o cara viveu muito tempo, né? 60 mil cabeças. Caraca, moça. E o Armin, que, tipo, é tão fofinho e tal. Os 30k, mano, ficou à frente, tipo, até do que o Jill, véi. Do que o Jill Brando, que é um corno. Caguia, 100 mil. Ah, é verdade. Quando teve o bagulho que ela despertou... Que ela comeu o fruto do chakra, né? Como tava naquela guerra. Caraca, mas mais de 100 mil? Nossa, eu não imaginava que tinha tanto ninja, assim, tipo... Que ela mandou tanto ninja pra vala, tá ligado? Light, 279 mil. Ele é insano. Lich Brand, mais de 300 mil. Caraca. Melhor, mais de 350 mil. É, é verdade. Ele destruiu o reino inteiro, né? Nefer Pitou. Caraca, 491k. Meu Deus. Coco, não sei o que. Eu não conheço, maluco. Esse aqui eu não conheço. Coco Reckmachar. Não conheço. É, Jorgmang... Jorgmang... Jorgmangandi. É o nome do Jorgmangandi. Sei lá como é que fala. É o nome do anime. Caraca, esse aqui eu não conheço. Pra ser muito sincero. Eu não conheço nem um pouco ele. Até agora não apareceu o Eren. Se a gente for pra pensar, hein? Beleza. Sdeath. Que? Ah, ela queimou 400 mil pessoas vivas apenas num teatro de guerra. Caraca, eu não lembrava disso ter a Kamega Kill, véi. Caraca, SDF mais de 1 milhão de cabeças. The Gun Devil. Ah, esse aqui é de Chanson Man. Caraca, 1.2 milhões. Ah, é o demônio da arma. É verdade. Ele matou gente pra caramba. Isso é verdade. Ele mandou muita gente pro Vale. Natsu? Que? Que? Foi numa bat... Caraca, o Natsu? 1.7 milhões? O Natsu? O Natsu, mano? Isso é real. O Natsu? Isso é real. Tipo, o Natsu? O Natsu, sabe? O Natsu. O Natsu. Tipo, cara, até onde eu sei, o Natsu não faz isso, mano. O Natsu? 1.7 milhões? É, o Rimuru, né? Rimuru, 2 milhões é que ele vira o Lorde Demônio. Então, nem tem como. Alucard. 3.5 milhões, meu Deus. Marugori. Ah, é. Foi o maluco que destruiu a cidade, né? 8 milhões. E o One Punch, mano? É, ele destruiu a cidade. Ele destruiu uma baita cidade. Overlord. Mais de 10 milhões! Yes, Folk of Internation. Caraca! Nossa Senhora! Major. Hell's Intimate, 30 milhões. Father. Full Metal. 40 milhões. Ele sacrificou o Império. E causou várias guerras pela causa dele. Caraca! 40 milhões o pai do Edward. Caraca, mano. 40 mil. Mano, então o nível... Lerut. É! Lerut. É! Mas bem, ele levou muita gente... É, mandou muita gente pro saco, né? Mas a causa do Lerut é uma boa causa. O cara, tipo... Ele é como se fosse um vilão depois de um tempo, mas todo mundo descobre que ele não é, na real, um vilão. Tipo, ele é... Sei lá, mano. Eu diria que tá mais pro... Um anti-herói? Um anti-herói? Mas, na verdade, um herói... É, mano, ele... Assim, esse anime é muito bom. Já falei várias vezes. Code Gears é muito bom. Então, você tem que assistir pra conseguir entender. Mas ele é muito da hora. O Corey Ealing... Hã? O que que é isso aqui? De Overlord. Um bilhão. Um bilhão? O quê? Ele é respons... O quê? Um bilhão? Um bilhão? O que que é isso aqui? É um dragão? Um bilhão, brother! Um bilhão de pessoas? Você tá louco! Um bilhão de bicho? Sei lá. Eren, aí, ó. Eren, ele acabou com 80% da população do mundo. 1.6 bilhões. É ele, Eren Yeager. Mas ele não tá nem próximo de ser o que mais levou a gente pra... Pavala, mano. Tipo... Caraca. Tem Janko. Enoshima. Eu não conheço isso aqui. 3.3. Emir Fritz. Ah! Real! Tem a Emir. 4.8. 5.7. Esse maluco aqui que eu não conheço também. Caraca. 7 bilhões. Liriti, rei de Evangelion. She wepped out a aula. Ah, ele acabou com toda a vida da Terra. Ha! 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 Que legal! Calma aí. Eu não lembro qual é o anime Evangelion. Caraca. Ela acabou com toda a vida da Terra. Meu Deus, mano. Noriko. Herbata. Como é que é o... Ah, tá. Com várias explosões nucleares. 10 bilhões. Bing X. Que... Ele é responsável por todas as guerras e conflitos. Tanya de... Ah! O Ser X de Tanya de Evil. Caraca. Isso aqui eu nunca vi. Provavelmente é só do Mangalbio. Ryoko. Ela aterror... Ela... Nossa! Caraca! Ela acabou com a galáxia. 28 planetas! Boros. É... O Boros tinha que estar aqui, né? É real. O Boros, ele destrói muitos planetas. O Tsuru. Jintama. De vários planetas também. Frieza. Ah! Verdade! O nosso Frisinha, pô! 79 planetas. Ryuki. Mais de 100 bilhões. Ele é o Deus da Morte, né? Então, bom. Provavelmente seja muita coisa. Mas, caraca. É bem... É... Bom. É que, tipo, o Deus da Morte não se limita só à Terra, né? Então é meio foda. Será que vai aparecer aqui? Moro. Ele é conhecido pelo comedor de planetas. É o Moro. Também tem o Moro. Yamamoto, de Bleach. É Yamamoto. O Yamamoto, ele é... O Yamamoto... Sei lá. É? O Yamamoto é? Sei lá. Rikira de... Ah, o Kid Buu. Kid Buu... Vários planetas... Kid Buu? Será que o Kid... Kid Buu acima de Moro? Não acho que não, né, mano? Eu acho que o Moro seria mais absurdo do que o Kid Buu. O Kid... Só o Kid Buu, claro. É por... Bah, é porque o Kid Buu... O foda é que o Buu, ele é um ser muito antigo, tá ligado? Falam que ele é mais velho até do que o Deus da Destruição. Tipo, do que o Bills, por exemplo. Então ele é um ser muito old. Ele é como se fosse um bicho mitológico, tá ligado? Então, se fosse só o Kid Buu, eu não acreditaria. Mas se ele falasse o Buu, eu acreditaria dele ter derrotado, dele ter, tipo... Mandado várias planetas pra vala. Tipo, mais de mil planetas pra vala. Que é o que tá aqui, tá ligado? É, mas se for só o Kid Buu, não. Beerus aí, ó. É, pior que eu falei, mais de cem mil planetas. É, ele é o Deus da Destruição, né, mano? Mil? Um universo e mais? Zamasu? É, o universo inteiro... Do... Caraca, o Zamasu, ele tinha matado doze universos? Eu não lembrava disso. Caraca, Zamasu! Ah, verdade. Ele foi caçar os deuses da Destruição, véi. Real. Ele foi caçar os deuses da Destruição. Então, tipo, ele teve que ir pro universo, pro universo, pro universo, pro universo, pro universo, pro universo, derrotando todos os... Os Kaioshin, por Deus da Destruição, morrer pra depois ele levar o universo. Caraca, eu não lembrava do Zamasu, mano. Eu esqueci muito o Zamasu, véi. Muito, muito, muito. Aí, ó, Zeno. Eu falei do Zeno. Treze universos. Ele deu... Ele mandou três universos pra vala no Torneio do Poder. E o Zeno do futuro, dezoito universos. Ant Spiral. Universo e multiverso. O que é isso aqui? Giorno Giovanna. He's the best camper. Are you satisfied, Jojo fans? Que? Como assim? Tá, isso aqui foi só pro... Pro... Pros fãs de Jojo, pelo que parece, né? Se eu não me engano. Eu acho. Eu acho, né? Porque, bom... O Giorno Giovanna ter mandado mais gente pro saco do que, tipo... Sei lá, o Zeno do futuro. Ou esse Ant Spiral, que eu não sei nem que porcaria essa aqui é. Porque, pelo que parece, ele teve o poder... Ele tem a força, ele tem o poder de destruir toda a existência, tá ligado? Só que eu não sei se ele fez isso. Então, a questão é fazer. Porque o Zeno fez, tá ligado? O Zeno a gente sabe que ele fez. No Torneio do Poder mesmo, ele acabou com... Ele, tipo... Ele tava deletando o universo, tá ligado? Conforme os caras iam perdendo. Só que aí teve o final, epá. Mas ele ia deletando o universo conforme os caras iam perdendo. E, tipo, o do futuro, 25 universos. Porque ele já tinha, tipo... Feito outros bagulho também. E esse aqui, o Ant Spiral... Eu não tenho a melhor noção de quem seja. É de Gruen Laga. Eu não conheço esse anime. Se for mangá, muito menos ainda eu conheço. Mas, caraca, mano. Ó, umas pessoas que, tipo... Eu achei muito incrível. Foi uma delas. Foi o Natsu. Porque Natsu, 1.7 milhões de pessoas... Eu acho que foi 1.7, né? Eu sei que foi mais de 1 milhão. Caraca, o Natsu, mano. É, tipo, sei lá. Você fala pra mim que o Luffy derrotou 1 milhão. Tipo, mandou pra vala 1 milhão de pessoas. Eu ia falar, mano, não acredito. O Luffy é um personagem que não faz isso com ninguém. Ele só derrota os inimigos. Ele deixa o cara inconsciente. Ele não faz nada demais, tá ligado? Agora, o Natsu. O Natsu também tinha a mesma visão, véi. Bom, vocês concordam com essa lista aí? Você acha que ela é realmente, tipo, correta? Bom, comenta aí embaixo. Eu quero saber, demorou? É, na minha opinião... Cara, eu falei do Zeno e falei do Bills. Eu acertei em dois pontos. Eu só não sei quem é esse Ant Spiral aqui, véi. Eu tava crendo que o Zeno ia ser o maluco que mais, tipo... Mandou todo mundo pra vala por causa de vários universos que ele pode ir apagando. E também, outro bagulho que eu tenho a questão é do Kid Buu ter ficado na frente do Moro. Porque se for só o Kid Buu, eu acho que não. Se for o Buu completo, tipo, tanto o Kid Buu quanto o Buu... E aí vai pegar, tipo, sei lá, em Dragon Ball a gente não sabe a história do Buu, tá ligado? Inteira. Porque, como falam, ele é mais velho do que o Bills. Então, ele pode ter feito isso, tá ligado? O Buu, não o Kid Buu. O Buu, que é, tipo, o Buu mesmo. O Buu envolve, tipo, o Buu, o Super Buu, o Kid Buu, o Mad Buu magro, mas tanto faz. O Mad Buu, o Yves, o Buu, qualquer coisa. Envolve todos. Não sei qual foi a forma que o desgraçado tinha antes do Bills nascer, por exemplo. Bom, mas aí sim, se tiver curtido, deixa aquele gosteizão. Comenta uma coisa, escreveu todos os comentários. E comenta aí a sua opinião. O que você achou? Tá certo? Tá certo isso aí? Bom, comenta aí o que eu quero saber. Fui.